Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Mas fuma aqui, toma um chá, então tá pra não apagar Ela tá fumando um chá, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de mim Ela tá fumando um chá, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de mim Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tá fumando um chá, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de mim Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Mas fuma aqui, toma um chá, então tá pra não apagar Ela tá fumando um chá, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de mim Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se ela esquece aquele meu chá de mim Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando um chá, com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de mim Obrigado por visitar o melhor canal do YouTube Ritmo dos Mega Ritmo dos Mega